A pergunta é, vale a pena trocar o Olímpicos Corre 3 pelo Olímpicos Corre 4? Eis a questão. Eu sou Eduardo Suzuki. E eu sou a Valérie Mello. E hoje a gente vai te ajudar a decidir. Vale a pena trocar o 3 pelo 4 ou será que é melhor esperar? Muita gente tá nessa dúvida, afinal de contas, os dois vieram com o mesmo preço, né? Não teve reajuste de valor, continua custando R$ 499, mas cada corredor tá numa situação diferente. Por exemplo, se você comprou o Olímpicos Corre 3 há pouco tempo, alguns meses atrás, algumas semanas atrás, a gente diria pra você esperar, né Val? Sim, porque a sensação de corrida muda, do 3 pro 4, mas não é nada muito absurdo. As mudanças foram muito assim, alguns detalhes, a sensação de corrida e assim, não vale a pena você agora comprar o 3 e já, ah, não, vou comprar o 4 também. Até esteticamente eles são bem parecidos. A espuma é diferente, ela é a Pro 2.0, ela é um pouquinho mais macia e o tênis tá um pouquinho mais leve. Não, mas não sim, já era um tênis leve, né? Sim, ele já era muito bom o 3, né? Então essa mudança, se você comprou agora, acho que faz sentido comprar o 4. Agora, se você comprou o Corre 3 já há algum tempo e ele já tá gasto, tá com o seu lado mais gastinho, já tá apresentando algumas mudanças das características iniciais, aí sim, eu acho que se você gostou do tênis, vale muito a pena comprar o 4, né? Sim, você é o corredor que a Olímpicos está procurando, porque as mudanças inclusive não foram muito grandes, porque o pessoal gostou muito do Corre 3, né? Então eu queria, pô, mas se mudar muito pro Corre 4, eu vou perder o meu querido, né? Meu tênis querido? Não, você não vai perder, você pode agora pegar, inclusive como o Edu comentou, com o mesmo preço e você vai pegar um tênis atualizado, com as cores do momento, vai gostar bastante. Agora tem aquele tipo de corredor que não gostou do Corre 3, eu acho que é uma minoria, né? É. Toda vez que a gente posta no nosso Instagram, no TikTok, o pessoal adora, né? E se aparece uma pessoa que não gostou, falando mal, o pessoal já vem e defende, né, Val? Sim, Olímpicos Corre tem fãs e quem normalmente comenta dizendo que não gostou são aqueles corredores que viram algum problema em relação à durabilidade que acontecia com o Corre 3 e isso corrigiu no Corre 4 ou que de repente não gostavam das cores. É, se o teu problema era apenas o desgaste do solado que te incomodava, a borracha atual, ela foi melhorada, né? Você vê que apresenta menos aquele aspecto, né, de ralado, de gasto, tá um pouquinho melhor. Mas se você não gostou da corrida, da sensação de corrida, achou que tava muito seco, porque hoje tem corredores que preferem um... Mais macio. Mais macio, mais amortecimento. Você pode procurar outros modelos até do Olympus, agora tivemos o lançamento do Corre Max também, que traz muito mais amortecimento, então vale a pena você olhar outros e deixa o Corre 4 com o Corre 5. Agora vamos falar dos corredores que nunca experimentaram um tênis da Olympus e estão curiosos para saber se vale a pena agora chegar no Corre 4. Vale, vale a pena. O Corre 4, ele tem aquela característica de ser um tênis muito versátil, é um tênis que normalmente para os primeiros corredores ele funciona muito bem e também para os corredores avançados, porque vai também do zero até mais de 42 quilômetros, ele é muito respirável. Talvez, acho que, se você falar assim, qual é a diferença, porque hoje essa categoria popato da obra está muito concorrida. Qual é o diferencial, qual é o atrativo, ele é muito respirável. Leve. Leve. Um dos mais leves da categoria, abaixo de 240 gramas no tamanho 41. Sim. E embora, e aí tem, né, vão ter aqueles que defendem, vão ter aqueles que não gostam, mas as cores dele chamam muita atenção e eu tenho visto muitos corredores usando justamente porque ele é um tênis muito diferente, colorido, alegre e isso é muito Brasil. E além disso, Val, por R$ 499 ou menos, você pode encontrar alguns descontos no nosso grupo do Telegram, no WhatsApp e no site do Tênis Certo, links na descrição. não tem nada muito parecido. Você vai encontrar tênis aí na faixa de R$ 900, R$ 800, R$ 700, mais abaixo de R$ 500, na faixa dos R$ 450. É. É uma das melhores compras, né? É uma das melhores compras, com certeza. E daí, Val, tem aqueles corredores que falam assim, tenho apenas R$ 500, quero um tênis para tudo, independente da marca, o que vocês sugerem para a gente? O Olympus Corre 4 vai, com certeza, ser o primeiro a entrar nessa fila. O Fila Racer Speed Zone, ele é um pouquinho acima de R$ 500, se você encontra em promoções, mas ele está um pouco acima, se você quiser olhar. Talvez seja ali o que está mais próximo brigando com o Olympus Corre 4. O que mais que nós temos? Daí você vai ter, por exemplo, o Duramo Speed, é um pouco mais firme, vai ter durabilidade, mas esse é um pouco mais firme. Algumas promoções, por exemplo, de Mizuno Base One, mas daí eu acho que está um pouco inferior na questão de acabamento. É um bom tênis, mas ainda assim, eu acho que, para a maioria dos corredores, o Corre 4 vai funcionar melhor. E depois, eu acho que vai ter Asics Excite 10, ou até mesmo o Pulse 15, mas ainda não sei se são mais pesados, né? É, eles e eu ainda considero modelos mais firmes. Talvez na categoria de entrada, vale a pena as marcas começarem até a pensar em modelos com um pouco mais de amortecimento, um pouco mais conforto, maciez, na pisada, porque esses modelos, eles são bem firmes, né? Então, na minha opinião, não se compara com o Olympus Corre 4. A gente espera que esse vídeo te ajude na decisão de compra do Olympus Corre 4, ou não. Deixe nos comentários se você é o proprietário de um Olympus Corre 3 ou Corre 4, o que você acha, e também, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, né, Val? Coloca aqui que a gente vai responder. Esperamos que você tenha gostado de mais do vídeo. Compartilha, joga lá no seu grupo de WhatsApp, se inscreva aqui no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, Val. Valeu, Dudu. Até a próxima. Abraço a todos. Isso é tudo.